Eu sonhei com outro sonho também que eu via dois, dois tambores de colocar, as pessoas aqui usam para colocar feijão, alimentos, né, para guardar alimentos, que eles, eles vêm com óleo, eu acho que é, eu não sei se é óleo disso, não sei, aqueles tambores grandes, aqueles galões grandes, são fechados, e chamar aqui tambor, mas eu não sei como é que eles são chamados, eu só sei que eles são grandes, e eu vi esses dois tambores cheios d'água, e as pessoas ficavam brincando, dançando, se divertindo, e aqueles, e aquelas vasilhas d'água, elas estavam esvaziando, e eu dizia assim, meu Deus, as pessoas não tão vendo que essa água tá acabando, que essas coisas tá acabando, eles não tão nem ligando pra isso, ninguém via, só eu que ficava observando, eu só sei que eles ficavam brincando, brincando, dançando, se divertindo, de repente a água acabava, e aí eu via um tumulto de gente muito grande, eles só iam acordar quando não tinha mais nada, e aí começava aquele tumulto, é como se fosse numa cidade, numa cidade grande, assim, de médio porte, e as pessoas tudo revoltada, tudo, aquelas filas enormes, aquelas filas quilométricas, pra pegar um pouquinho de alimento, que eu lembro que eu também ficava nessa fila, e o que eu colocava na boca, eu não sentia gosto, era uma coisa tão mínima, que não dava pra sentir gosto, e isso, isso me fez, o Senhor me mostrou que vai ser uma grande escassez que vai ter de alimento no mundo, e que as pessoas só vão se dar conta quando acontecer, porque elas estão distraídas, elas não estão entendendo o tempo que a gente está vivendo, que a gente está vivendo no final dos tempos, né? Estamos nos aproximando da volta de Cristo, e pra que isso aconteça, vai começar a escassez de tudo, vai começar os colapsos, só que ninguém entende, as pessoas acham que o mundo ainda vai, muito tempo ainda vai demorar, muito tempo, quando a gente fala que Jesus está voltando, eles riem, eles zombam da gente, como os tempos de Noé. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Legenda Adriana Zanotto